Olá pessoas, muito tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou Yo-Kai. O vídeo de agora é mais um FD, que são debates de anime da temporada e fazendo uma sequência de vídeos dos animes que eu achei mais interessantes da temporada de verão de 2022. O terceiro da vez, depois de Overlord e depois do... não sei pronunciar direito isso sem ver o nome lá, Tioga. É... Yofukashi Nouta foi o segundo anime. E agora o terceiro é... Likoris Rekoi. Likoris Rekoi foi um dos primeiros animes que eu vi no começo da temporada, né? Eu olhei um anime... eu olhei pra ele como um anime que talvez fosse um anime interessante exatamente pela ação e pelas direções das cenas de ação que ele tem, que é o primeiro episódio muito marcante. E, de fato, ele tem uma competência enorme em apresentar duelos de revólver a curta distância ou duelos em geral, principalmente de revólver, de garotas fofinhas fazendo duelos fofinhos ou algo do gênero. Então, eu gostei bastante de Likoris Rekoi, principalmente pela parte técnica, tá? Daqui a pouco eu gravo a tela pra vocês, mas... Parte técnica do anime é... competente ao extremo. Trisa sonora, open e ending, animação, principalmente animação de luta, de batalha, que é importante, tem que ter alguém responsável por isso, que faz direitinho. Tem um monte de anime que é anime interessante, tem um plot interessante, premissa interessante, mas na luta é uma porcaria. Aconteceu recentemente com o anime dessa temporada, que é das maids... Ah lá, com a gente Tarantino, que eu não lembro o nome agora. Maid alguma coisa, que elas genocidam a galera e tal. Um anime péssimo em direção de luta, péssimo em direção de ação. E aí você pega umas cenas que podiam ser incríveis e são uma bosta. No caso de Likoris Rekoi, isso é o que leva o anime pra frente no começo. E depois, os dubladores e o Charakter Design. Em geral, o Charakter Design é bem padrão, né? Mas a personalidade dos personagens focando na Shisato. Porque a Shisato é fenomenal. Quem faz o anime ser incrível é a Shisato. Não é a outra lá, tsundere, meio... sei lá. Que é muito padrãozinho, robozinho, né? Eu sou uma agente secreta de sei lá o quê. E eu tenho que cumprir minha missão e não sei o que lá. Ela é bem redonda, a personalidade dela é muito... Redonda não, quadrada. Pior, é quadrada. Ela é muito quadrada. E a... É a nossa protagonista. Eu esqueço o nome porque eu sou horrível pra nomes. Shisato. Shisato é um amor. Shisato é um amor. O legal de Lycoris Recoi... Agora gravando a tela um pouco pra vocês. Será menos lidiado comigo aqui. O legal de Lycoris Recoi... É a premissa dele ser original. Porque é a premissa original que... Até que é original mesmo, em certo sentido. No que sentido que ela é original? Em quase nenhum. Mas... É bem feito. É original e ser bem feito é uma coisa... Clichê. Esse é o ponto de Lycoris Recoi. Eu fui falar que ela era original, mas não é não. Ele é bem feito na hora que ele faz o clichê. Aí você tem o quê? Tem a Shisato e a Takina. São duas melhores amigas. A Shisato é o Genki Gear. E a Takina é a Dark Gear. Sei lá. É profissional, seca e fria. E melancólica. A Kurumi, ela é um suporte fofinho. De uma hacker ignorante e tal. E não tem muito plot dela também. Ela é bem jogada na história. Ela não tem grande desenvolvimento nenhum. Quase não tem desenvolvimento, na verdade. O Majima, por sua vez, é um vilão clichê. Que é interessante... Por causa da quest que ele tem. Da missão que ele tem. De ser alguém que lida com o lado mais fraco. O lado mais fraco é o lado que ele defende. Se ele vê que o lado mais fraco é a sociedade, ele defende a sociedade. Se ele vê que o lado mais fraco é... Sei lá. Os criminosos, ele defende os criminosos. Se ele vê que... Ele sempre é uma pessoa bem ambígua, assim. No sentido de buscar fazer uma espécie de reviravolta no cenário. Ele é o cara que causa o caos em prioridade à minoria. Só que ele é antiético pra caramba. E genocida a galera. Não tá nem aí pra nada. E ele é bem fora da caixinha. Eu tô falando um pouco de coisas aleatórias aqui também. Sobre ele principalmente. Mas tem outros personagens, como Mizuki, que não é nada com nada. É só uma tiazona que quer ter um namorado. Que faz umas coisas aleatórias e é bobona. Ele trabalha de garçonete, não sei o que lá, na lojinha da Shisato com a Takina. Que é genérico. Tem o Mika, que é interessante porque ele é um afetivo negro. Isso é interessante, é diferente. O macete da perna dele é fenomenal. Isso, eu adorei. O macete da perna dele, que ele usa até o final do anime, é ótimo. É incrível. E é ótimo mesmo. E tem o parceiro dele, que é o cara que eles chamam de... Nem lembro o nome agora. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Que é o parceiro afetivo dele. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se ele tem alguma coisa sobre ele. Não tem. Então não tem como saber o nome, por enquanto, do parceiro dele. Que é o grande, digamos, vilão real da história. Que não tá aqui no Animilist. Porque o Animilist é furado pra cacete. Mas tem o cara que é o grande vilão da história. Que meio que, entre aspas, comanda as cordas do palco. Tirando o Majima, que o Majima é fora da curva. Ele faz o que ele quer, geralmente. E a organização criminosa em Leicóris Reco é genérica. Você não sabe qual é o fundamento dela. Tem um monte de NPC. Literalmente, o NPC descartava de coadjuvante pra tudo que tá lado. A organização de heróis, que são as Leicóris. A premissa é meio tosca. Que são órfãos que viram assassinas de aluguel pro governo e ponto final. E tem também o masculino delas. Que eu não lembro o nome agora, o nome deles também. Tem uma versão masculina de órfãos também. Que nem aparece direito na obra. É só... faz pontinha assim. Tem a Shisato, que leva o anime nas costas. Tem a Takina, que é fofinha por causa da Shisato. E tem um cenário clichê bem feito. Com todos os elementos batidos que funcionam perfeitamente no anime. Que, sendo sincero, é completamente descartável se não fosse pelo fato de ser bem executado. Porque é um anime extremamente comum. Como eu falei, não tem aprofundamento na parte de... sei lá. Das agentes órfãos que viram o Leicóris. Não tem aprofundamento nos vilões direito. Eu tenho um plot meio genérico ali de... Ah, eu quero ser vilão, não sei o que lá. Ah, eu tenho o grande... Esqueci o nome do... Do cara que descobre as lendas. Essa parte das lendas também fica meio nas coxas. O cara que descobre as lendas. Ah, você é um grande músico? Você ganha lá o Adam Insignia. Ah, a Insignia do Adam. Essa Insignia garante que você seja um cara referência na sociedade porque é um grande músico. Ah, no caso da Takina... Takina não. A Ashisato é uma grande assassina. Então ela ganha lá o baguinho dela. Ah, a Takina tem um problema no coração. Então a gente o que faz com esse problema no coração? A gente põe um coração artificial. A gente põe um drama na Takina. A Takina é uma Genki Gear. Que isso faz fundamento porque ela supera a morte, assim. Ela é... Totalmente aceita a morte. Ela é forte pra caramba. Psicologicamente falando. Ela é uma personagem extremamente resistente. Psicologicamente falando. E hábil pra caramba. E a habilidade dela... Qual a habilidade dela que não é explicada também? Ela tem a visão de pré-cognição. Ela, através dos olhos, consegue desviar de coisas. Porque ela prevê a trajetória de qualquer coisa que vá em direção a ela e contra ela. Que é um poder bacana. O outro poder que é muito bacana, que também é bem utilizado, é o do Majima. Que é o da audição. Ele ouve muito, muito mais do que uma pessoa normal. Então tem aqui a audição contra a visão. Que são dois vilões. Um vilão contra uma protagonista. Que dá uma química. Dá um bem bolado. Fica legal. Eu gosto. Dessa dinâmica dele com a Shisato. A Takina fica bem pra escanteio. Ela é só suporte. Ela nem é a protagonista de verdade. É só a melhor amiga da Shisato. E ela dá muito brilho pra Shisato. Porque a Shisato brilha enormemente. A Takina tem os seus momentos. Não vou dizer que não tem. Até alguns momentos. Mas a Shisato, toda vez que aparece, a Shisato mata pau. Ela leva o anime nas costas. Não tem como negar. No sentido de roteiro e de, digamos, carisma. Ela é o carisma e ela é a alma do anime. Agora, o anime ele é bonito. Ele é bem feito. Tecnicamente falando. A cena de ação. A animação. A parte de direção. A direção é boa. Só não tem o roteiro. O roteiro é bem porcaria. E não tem arco de personagem decente também. Tirando a Takina. Que é um arco mais ou menos. Não é grande coisa. O melhor arco depois da dela é dos vilões. Mas o do Majima, principalmente. Porque... E o do Adam também. Do amigo do Mika. O do parceiro afetivo do Mika. Esse é um arco que é razoavelmente legal. Mas também é minha boca. Então o que eu posso dizer esse anime? Que é um anime que eu adorei. De coração. É um anime que tem a Shisato. É um anime que tem a habilidade da Shisato. Que é muito bem executada e muito bem utilizada. É um anime com uma transsonora muito linda. Com uma animação muito linda. Uma direção muito linda. Mas é um exemplo de anime. Original. Que vai no seguro. No safe. Nas garotas bonitinhas fazendo coisas fofinhas. Num restaurante aqui. Um monte de coadjuvante. Coadjuvante mesmo. Que não serve pra muita coisa. Incluindo as licores. Que morrem a rodo. São genocidadas. E não estamos nem aí pra elas. Incluindo os outros. Que são a versão masculina das licores. Que não tem nem plot. Incluindo os vilões coadjuvantes. Que são tudo genérico. Incluindo a dinâmica governamental. Que é uma bagunça. É bem forçado. Então eu tô sendo crítico de fato. Em relação a licores. Porque licores areico. É um anime. Recoi. Licores arecoi. É um anime mediano. 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 Que só é bom. Porque ele é um mediano. Extremamente bem feito. Entendeu? Então ele é muito bom. Mas porque é um mediano. Extremamente bem feito. E tem a Shisato. A Shisato leva o anime nas costas. E quem fez esse personagem. Merece o Oscar. Porque o personagem carismático. Essa dubladora é foda. Ela encarna na alma do negócio. E é por isso que esse anime é bom. Bom mesmo. Sabe? Não. Tem outros elementos técnicos também que são bons. Mas a Shisato. É a Shisato. E eu sou fanboy pra caralho da Shisato. Então é isso. Pessoas. É mais ou menos o que eu queria falar. Tem um monte de imagem pra vocês verem aqui. E eu recomendo demais esse anime. Não tô criticando ele pra não recomendar. Eu recomendo pra cacete. É um anime passatempo. Não tem nada demais. É meio Slice of Life. Bem mais Slice of Life do que anime de ação. Nem sei qual gênero dele é direito ali. Vou ler e dar uma olhada no chart dele. No original. Aqui no coisa. O gênero dele é Sci-Fi. Não é Sci-Fi. Tá? Ele é ação e Slice of Life. Sci-Fi bem pouquinho. E velho. É de boas. O anime é bem de boas. Eu recomendo. Mas como eu falei. É a mesma coisa que vocês vão ver toda temporada. Em todos os lugares. Ele vai no seguro. No safe. Ele faz bem. Então eu adoro anime que faz isso. Que é bom. E ao mesmo tempo. Uso o clichê de maneira tão perfeita. Tão fundamentada. Que você nem diz que o anime é porcaria. Eu tô dizendo que ele é porcaria no sentido de amplitude. Mas ele salva o dia. Porque ele é uma amplitude. Baixa. De voo raso. Mas muito, muito, muito bem feito. Então é isso ali. Kori Zurekoi. Meu terceiro anime da temporada. Falando um pouco dele. Dessa temporada de verão de 2022. Eu falei mais da parte mais panorâmica. Da parte mais genérica da obra. Tem alguns detalhes ali. Que eu meio que varrei para debaixo do tapete. Porque o anime não tem grandes conteúdos mesmo. É mais interações engraçadas. E interações interessantes. Entre a Ashisato e a outra lá. Que eu esqueci o nome agora. Que eu vou ver. A Takina. A Takina e a Ashisato. São os dois personagens mais legais. E eu particularmente adoro o chefe lá. O afetivo negão. Gente boa pra caramba. É o Mika. Eu adoro o Mika. O Mika é muito interessante. As outras personagens são bem redundantes. Assim. Tirando a Kurumi. Que ela é divertida. Mas também não é grande coisa. Pra falar a verdade. E velho. O resto é tudo batido. Tudo batido. As outras pessoas que aparecem também. As licores. É tudo redundante. Então não tem nada sensacional nesse anime. Tirando o fato dele ser muito bem executado. Em todos os sentidos. Mas eu não desponto em nada. Ele é um anime bem... Bem normal. Pra dizer a verdade. Mas eu gostei. Então é isso pessoas. Recomendo pra caramba. E até a próxima. Com o próximo anime. Da temporada de verão 2022. E sai numa quarta. Provavelmente. No meu ciclo de reviews. De animes. Que eu achei mais interessante. Da temporada. E os que vale a pena fazer review. E eu falei mal pra caramba. De licores. Pra vocês verem. Mas eu adorei. Tá? Adorei do começo ao fim. E é lindo. É lindo o anime. Tá? E eu adorei. Mas ele é ruim. No sentido de... Ele é descartável. Tá? Infelizmente. Ele é descartável. Não que anime não seja. A maior delição. Mas esse aqui é bem. Assim. Não faz falta. Que bom que teve um fim bom. O fim foi muito bom. Foi muito redondo. Foi bem legal. Mas... Enfim. Tamo aí. Até mais pessoas. Até mais aí. Falows. Tchau. Tchau.